Pessoal, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês, quero agradecer muito a direção do Congresso, principalmente na figura da Sheila, que foi muito carinhosa conosco durante todo o tempo do nosso convite, sempre nos ligou, foi sempre carinhosa e quero agradecer a todos pela bondade que teve comigo. E, ao mesmo tempo, agradecer a oportunidade de estar com vocês a fim de que a gente possa falar de um assunto que nos envolve a todos. Ontem, nós tivemos uma aula excepcional do Gilson, mostrando aquilo que muitas vezes a gente não pergunta, porque quando nós olhamos a questão 540 do Livro dos Espíritos, que fala aqui do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo, a gente não faz a pergunta, o que o arcanjo está fazendo dentro do átomo? Porque nós sabemos que a evolução, como a própria doutrina espírita nos ensina, ela não é um acrescentar de fora, é um desdobrar de dentro. Para que dentro do átomo esteja o arcanjo, é sinal de que o arcanjo tem que estar com toda a sua potencialidade dentro do átomo, porque senão ele não se desdobra. Assim como o Gilson ontem ensinou em relação à semente, ensinou em relação que o carvalho já está dentro da semente, desde o seu princípio. A mesma coisa acontece conosco. O que o arcanjo está fazendo dentro do átomo? Eu costumo dizer que a gente só presta atenção devida ao balde quando a gente faz a pergunta, por que a gente evolui? Até lá, a gente vai entendendo uma série de mecanismos que vários campos de filosofia, de conhecimento, principalmente a doutrina espírita, nos dá. Ou seja, nós vamos vendo que o processo vai se dando, nós começamos a ver a vida existente em outros mundos, a comunicação dos mortos, a morte que vai perdendo todo o seu impacto, a possibilidade da interação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a existência das colônias espirituais dando a melhor explicação a respeito do céu ou a melhor explicação da erraticidade. Então, todos esses processos vão acontecendo e nós vamos estudando tudo isso. Até que a ciência começou também a mudar. Tudo aquilo que era concreto, tudo aquilo que era previsível, tudo aquilo que era determinado, deixou de sê-lo. Com o início do nosso século XX, a partir de 1900, uma revolução imensa ocorre na ciência. E tudo se tornou fluido, tudo se tornou movimento, tudo deixou de ser concreto. Antigamente se pensava que o átomo era uma partícula feita com uma partícula de bilhar, feita com uma bolinha de gude. Hoje se sabe que ele pode ser apenas uma nuvem e uma probabilidade de existência. Ou seja, nós estamos diante de uma ciência que deixou de ser concreta para ser muito mais abstrata. Hoje, dentro da física quântica, existe a função de onda que nasceu das equações de Schrodinger que fala sobre a possibilidade. Ou é uma onda que não é um processo concreto, é um processo muito mais abstrato, que reflete possibilidades, que reflete probabilidade quando ela é colapsada. Ou seja, nós estamos diante de um mundo totalmente diferente e um mundo novo diante desse processo. E nós fomos recebendo essa revelação passo a passo. Primeiro foram os patriarcas. Depois dos patriarcas, nós tivemos os profetas. Depois dos profetas, nós encontramos aqueles que iriam inaugurar no mundo um campo imenso do conhecimento. Eu costumo dizer que do século VII a.C. até Cristo, o mundo viu o seu mais extraordinário movimento do conhecimento. Eu falo que é maior do que a Renascença. Porque naquela época nós vamos encontrar Tales de Mileto, nós vamos encontrar Anaxágora, Anaxmenes, vamos encontrar Pitágoras, vamos encontrar Buda, vamos encontrar Laocer, vamos encontrar Confúcio, vamos encontrar Davi, vamos encontrar Daniel, vamos encontrar Isaías, Jeremias. E todos eles vieram do século VII até a vinda do Cristo. Todos. Vamos encontrar Sócrates, vamos encontrar Platão, Aristóteles, que dirigiu o nosso pensamento científico até hoje. Nós vamos encontrar esses grandes pensadores do mundo. E o Cristo vem e faz a síntese de todo esse conhecimento. O Cristo é a pedra angular, que a própria profecia dizia. A pedra angular que foi desprezada. Ele vai e faz a síntese de todo o conhecimento. Por isso que quando nós olhamos Jesus e o ensinamento do Cristo, nós vamos encontrar judaísmo, budismo, confucionismo, taonismo, jainismo. Nós vamos encontrar todos os ismos. Porque Jesus faz a síntese de todo esse conhecimento. E mais, ele lança esse conhecimento para o futuro. Faz a síntese daquele momento histórico. E faz a síntese do futuro desse conhecimento. E no futuro do conhecimento, ele vai sendo desdobrado. Nós vamos encontrar Plotino. Vamos encontrar São Tomás de Aquino. Vamos encontrar Santo Agostinho, que vai trazer Platão para dentro da igreja. São Tomás de Aquino, que vai trazer Aristóteles. Nós vamos encontrar toda uma fieira de pensadores. E dentro das fieiras dos pensadores, nós vamos encontrar a igreja do Cristo. Sempre existiu no mundo duas igrejas. A igreja do Cristo. Com os pais da igreja. A igreja do Cristo, que tem a figura, por exemplo, de Santa Matilde de Manderburgo. Que tem a figura do Mestre Cade. Que tem a figura de São João da Cruz. Que tem a figura extraordinária de Santa Teresinha de Jesus. Essas são igrejas do Cristo. E, ao mesmo tempo, tem a igreja dos homens. A igreja que tem Gregório IX, que institui a Inquisição. A igreja que tem Torquemada. A igreja que faz as cruzadas. A igreja que se distancia do Cristo. E tem também a igreja de Francisco de Assis. Do qual o poema de amor, Adelaide, fez a gente aqui rezar e chorar. Lembrando da nossa pequenez. E ir nesse contexto, em todo o conhecimento. Jesus, então, através dos seus emissários, inaugura no mundo uma das mais preciosas joias do conhecimento na ciência. E o mundo tem a figura de Galileu Galilei. E aí, tudo passa a ser medido. Não adianta só afirmar. Tem de comprovar. E a teoria científica, então, ganha corpo. A figura de Galileu Galilei encontra Klepper como um dos seus... Uma das pessoas que, junto a ele, começa a constituir o pensamento científico. Mais tarde, vem Paradaí. Mais tarde, vem Maxwell. Que, com seis equações, domina o conhecimento eletromagnético. Igual a ele, só escondinge. Que faz equações extraordinárias. E esse mundo todo tinha conhecido uma mente que nós poucas vezes vamos ver igual. Só existia uma pessoa igual. Que é Newton. Que faz um trabalho extraordinário. E Newton cria uma teoria que é a teoria da gravidade e explica essa teoria como se fosse uma força que haja distância e misteriosa. A matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa da distância. E programa essa força para o universo todo. E ninguém consegue explicar por que a matéria atrai matéria. Por que existe um movimento. E que força misteriosa é essa que age em todo o universo. Até que chega a 1900. Quando chega a 1900, Planck, discutindo a questão da emissão da energia de um corpo negro, ele tem uma solução totalmente contrária daquilo que se esperava. Pela primeira vez na história, ele define algo como algo discreto. Uma pequena quantidade. Essa pequena quantidade vai ser conhecida como quanta, como quanto cujo plural é quanta. E inaugura no mundo a física quântica. Essa física quântica vai encontrar cinco anos depois. Em 1905, com Alberto Einstein, ele lança três artigos extraordinários. Esses três artigos ficaram conhecidos como o efeito fotoelétrico, o movimento browniano e a teoria da relatividade restrita. Isso em 1905. Com 26 anos, sentado no escritório de patentes em Berna, na Suíça, ele escreve esses três artigos. E esses três artigos mudam completamente o mundo. Primeiro, a força misteriosa que estava definida como força da gravidade ganha uma descrição local. Ou seja, a força da gravidade existe porque uma massa presente no espaço deforma o espaço. Como? Deforma o espaço. Ou seja, então o espaço é um lençol? É isso. O espaço passa a ter vida. O espaço passa a ser um plasma. E dentro desse plasma, a matéria, junta a essa matéria, ela passa a ter massa e a desviar, inclusive um raio de luz. Como ficou provado aqui em Sobral, na expedição que veio testar a teoria da relatividade. Ou seja, nós passamos a ter o espaço que tem vida. Então, ontem, o antigo aforisma que a doutrina espírita mostra na sua questão 540, do átomo ao arcanjo, hoje nós podemos dizer do espaço ao arcanjo, que também começou por ser átomo, que começou a ser espaço. O espaço hoje é vivo. É do espaço e dos vórtices que existem no espaço que nascem os quarks, que vai formar os prótons. Acabou, não existe mais a partícula como campo fundamental, que o campo fundamental hoje, elementar, é o campo do qual a partícula é apenas um efeito. E agora nós estamos diante de um espaço que tem vida, que gera todo o movimento. E aí, por volta de 1915, Einstein completa a teoria da relatividade restrita com a teoria da relatividade geral. Com dois princípios absolutos. A gente tem que dizer, o Einstein falou sobre a relatividade. Não, o Einstein falou sobre o absolutismo. porque dentro da relatividade ele dá dois princípios absolutos. Que o primeiro é a existência de uma constante no universo, que é a velocidade da luz. Ou seja, uma constante que não varia com nenhum outro tipo de movimento. É uma constante universal. E depois, ele vai mostrar que o movimento ele é idêntico, ele pode ser comutável dentro do princípio de identidade. E nesse momento, mentes privilegiadas começam a fazer nascer a física quântica. E a física quântica consegue ter três grandes variáveis de interpretação. E uma delas, a maior delas, é o que ficou conhecido como a interpretação de Copenhagen. onde Bohr e Heisenberg lutam, em princípio, contra de Bouglier, contra o Einstein, contra Scott Degen, que eram realistas, que queriam que o determinismo continuasse. É quando Adelaide mostrou aqui para nós que o Einstein diz, Deus não joga dados. E hoje a gente sabe que não só Deus joga dados, como o universo é um cassino. É pior do que Einstein pensava. O universo é um cassino. Quem dirige esse cassino é o princípio da incerteza de Heisenberg. E o princípio de incerteza de Heisenberg que fala que você não pode definir, ao mesmo tempo, as variáveis que são comutáveis, como é o caso da posição e como é o caso do momento, de uma partícula. Ou seja, se você definir uma, você não define outra. Se você der o critério absoluto a uma, você não consegue dar o outro, mostrando que existe no universo possibilidades complementares. E mais, para que o nosso universo exista dentro de algumas teorias da física quântica, precisa existir um universo além do tempo e do espaço. sem o universo além do tempo e do espaço. Nós não temos o nosso universo. E aí, como diria Carlos Dumont de Andrade? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E agora, como é que nós vamos fazer com as nossas crenças? Como nós vamos fazer para compreender tudo isso? Precisava vir missionários que explicassem tudo isso. Precisavam vir mentes privilegiadas que pudessem explicar para nós, feito de barro, que estamos aqui no primeiro andar do edifício que a Adelaide mostrou. Primeiro andar da força. Você viu que ela foi educada? Eu não sou. Eu sou evoluído. Então, se eu sou evoluído, eu estou no primeiro andar lá, o de baixo. Aquele andar da força. É lá que nós nos situamos. Com a transição pastúcia. Ou a gente usa a força, ou a gente mente. Não tem saída para a gente. Então, o que acontece? Nós estamos nesse andar. Alguém precisava explicar as coisas para a gente. E aí, Deus manda a doutrina espírita. E a primeira coisa que chega até nós é a codificação kardequena. Inicia com 1018 ou 1019 perguntas, conforme aquilo que a gente quer definir. É o homem perguntando para o céu. Olha que interessante. Pela primeira vez na história, nós passamos a ter de forma codificada, porque sempre existiu, uma maneira de aprender, uma maneira de consultar, uma maneira de ver um conhecimento novo, um conhecimento dado pelos espíritos. E 1019 perguntas traçam essa primeira visão. E Kardec escreve cinco livros que ficou conhecido como o Pentateuco kardequiano, semelhante ao Pentateuco de Moisés. Aí Deus manda alguém que pega a obra de Kardec e multiplica por 80. Então, seu 5 vezes 80, que é o Chico. E, na hora que o Chico chega, ele desenvolve todo o conhecimento que o Kardec havia dado. Kardec fala em erraticidade. a igreja tinha nos ensinado o céu e a gente não sabe absolutamente nada disso. O que é céu? O que é erraticidade? E o Chico chega, através do lápis dele, semeia a visão das colônias espirituais. Como diz o Jorginho, André Luiz povoou o céu. E, na hora que surge essa visão, nós passamos a ver o céu não mais como algo que está em cima, algo que está embaixo, mas como a dimensão do espaço. E a ciência, hoje, procura desenvolver teorias a respeito da dimensão do espaço. Elas ainda estão pequenas. Ou seja, dentro da teoria da corda ou da supercorda, que leva em consideração a supersimetria, nós podemos ter de 6 a 12 até algumas teorias a 20 dimensões além do nosso espaço. mas são dimensões microscópicas. Como se o nosso espaço fosse um skate. E a rodinha do skate fosse um espaço dobrado e minúsculo diante desse outro espaço. E várias outras rodinhas de skate dentro desse skate é fazendo com que a gente não veja esse espaço, mas ele é microscópico. Mas, hoje em dia, explorando melhor a teoria da relatividade geral, se chega à conclusão que pode existir espaço de qualquer tamanho. Então, a ciência começa a abrir a visão, estudando a matéria para um novo espaço. E, dentro dessa visão, surge a teoria da evolução. Como já foi falado aqui, com Darwin, a gente vê a evolução da forma. Com a doutrina espírita, nós vemos a evolução do psiquismo. e o Chico vem e escreve evolução em dois mundos, mostrando que a evolução se dá em duas dimensões. Da mesma forma que havia dito Rustem quando escreveu os quatro evangelhos. Ou seja, a evolução se dá no plano espiritual. Isso posto, começa a entender a mediunidade nos seus efeitos magnéticos. Ou seja, nós começamos a ver a mediunidade como irradiação, o pensamento como raio, como força eletromagnética. Mas a pergunta tinha ficado. E a teoria da relatividade? E a teoria quântica? Quem que vai falar sobre isso? Quem que vai unificar essas forças dentro do campo da religião e da filosofia? Quem vai dar rumo? Aí aparece a figura do Wald. Que nada mais fez do que desenvolver o conhecimento da evolução nas suas causas últimas. E nada mais fez do que pegar a teoria da relatividade e desenvolvê-la no seu campo maior, que é o campo do espírito. Einstein, o Wald não complementa só Darwin. Complementa toda a física quântica e toda a teoria da relatividade e todo o trabalho que o Einstein fez. Sem ele, a gente não entende o que está acontecendo na ciência hoje. Podemos fechar os ouvidos? mas os nossos ouvidos são curiosos. Nós queremos saber e queremos saber porque sabemos. E é ele, então, que ilumina. E ele escreveu 24 livros para falar sobre isso. Mais de 10 mil páginas. E aqui a gente tenta fazer um resumo para que a gente possa beber um pouco da beleza de toda essa obra. Eu consigo dizer que se nós pegarmos o Wald pegarmos o Chico pegarmos o Kardec pegarmos o Rustem é um edifício que tem suas bases nos patriarcas e nos profetas como eu disse aqui. Agora tem gente que só vive no andar desse edifício e fala que o resto não existe. É antidoutrinário. Antidoutrinário quer dizer anti-eu mesmo. Porque se é doutrina dos espíritos só eles podem falar que é antidoutrinário. Certo? Tem gente que nega os andares. Tem outros que quer passar de um lado para o outro pela parede. Aí bate a cabeça na parede. Mas como? Kardec disse isso. O Bald diz aquilo. Não, é um edifício. O edifício tem porta o edifício tem janela aberta para o infinito o edifício é iluminado pelo sol do Cristo tem andares e as passagens e as comutações e a compatibilidade tem de estudar muito. E o conhecimento não é de graça se um ato de bondade como disse Adelaide nos ensinou vale mais do que a conquista científica uma conquista científica não se faz sem um ato de bondade. Como diz o Bald se nós não amarmos o fenômeno o fenômeno não se revela a nós. É diante desse cenário que nós vamos começar a nossa jornada tentar fazer uma síntese de tudo isso. E começamos com aquilo que o Júcio falou pra gente ontem em homenagem aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo e lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala o seguinte no cristianismo encontra-se todas as verdades e agora nós sabemos porque o Cristo fez um resumo não é que o cristianismo substitui as outras religiões nós somos conhecimentos complementares é por isso que quando o Bald vem o primeiro livro que ele diz é Grandes Mensagens que é uma consequência de um trabalho feito durante anos mas ele escreve a grande síntese para dizer o seguinte olha estou fazendo a síntese do conhecimento ignorantes assustai-vos chegou a síntese é isso que ele quis dizer ou seja nós estamos numa época eu costumo dizer que nós estamos construindo as praças existiam vários caminhos para a humanidade e hoje todos deságuam numa praça e essa praça é a praça da síntese e dentro dessa praça o cristianismo então tem todas as verdades por quê? porque o cristianismo povoou o campo do pensamento e ela é uma síntese o Cristo já foi uma síntese e volta a falar na figura de sua voz como espírito da verdade fazendo a síntese do mundo moderno muitos pontos do evangelho da bíblia e dos autores religiosos em geral só são incompreensíveis alguns até parecem sendo irracionais por falta da chave que permite-se aprender do seu verdadeiro sentido então quando a gente lê lá o velho testamento a gente fala ah, está ultrapassado desconfio dessa palavra talvez ultrapassado seja você certo? porque não tem a chave pra resolver e nós vamos obtendo essa chave a chave da reencarnação a chave da mediunidade a chave da queda sem queda não se entende o evangelho o velho testamento então disse Deus faça-se a luz e a luz foi feita e viu Deus que a luz era boa ora Deus falando olha que beleza que eu criei mas se nós entendemos ontem com o Jusinha que falou pra gente olha Deus atua no mundo através dos seus emissários então nós podemos começar a entender que existem os cristos solares os cristos planetários os cristos cristos galácticos os cristos cristos univérsicos que criam a partir da dimensão onde se deu a queda e onde nós estamos então nós começamos a entender que Deus viu que era bom falou meu filho você fez uma coisa boa e lá no evangelho de João ele começa no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus tudo que foi feito foi feito por ele nada que foi feito foi feito sem ele olha o espírito e a criação divina verdadeira no princípio era o espírito o espírito estava com Deus e o espírito era Deus tudo que foi feito foi feito pelo espírito e nada que foi feito foi feito sem o espírito nada então se nós não tivermos essa chave o evangelho se torna a palavra morta a mesma coisa se não tiver a chave dos ensinos de Ubalde adeus ciência atual eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecida no seu verdadeiro sentido, para dissolver as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos muitas vezes a gente fala assim ah eu estou confuso quando eu leio Ubalde, é claro, é para confundir os orgulhosos está correto os orgulhosos tem de ficar confuso eu leio e fico confuso é isso mesmo é a obra vem para confundir os orgulhosos é claro agora quem é justo glorifica-se não é o nosso caso o meu então mas é para confundir mesmo mas tudo vai ser restabelecido no seu verdadeiro sentido e olha que coisa extraordinária nós inauguramos o mundo em 1900 com a teoria quântica e logo depois da teoria da relatividade por volta dos anos 70 e 72 Ubalde desencarna em 2002 o Chico desencarna e todo o edifício está pronto agora em outubro de 2014 os dados registrados por aquele satélite denominado de Planck que o Jesus mostrou ontem vai ter os dados dele a partir de 2014 o CERN começa a pesquisa da matéria escura e um novo mundo vai vir por aí agora como entender esse mundo se nós não tivermos uma ciência espiritual nós que queremos desenvolver as coisas do espírito como diz Adelaide existem cientistas e ela mostrou aqui alguns que falam sobre Deus mas tem um monte deles que ainda estão situados na visão agnóstica um deles talvez uma das mentes mais brilhantes que o nosso século e a nossa terra já teve chamada Paul Dirac Paul Dirac tinha uma frase maravilhosa ele falava assim Deus não existe e Dirac é seu profeta esse homem que tinha essa visão foi o cara que descobriu a antimatéria olha que bacana o materialista descobriu a antimatéria desenvolveu a equação tão extraordinária que fez a previsão a previsão da existência da antimatéria que dois anos depois foi descoberta o antielétron o pósitron e a equação era tão extraordinária que ele tem uma frase que também é linda ele fala assim a equação é mais inteligente do que o autor para mostrar que a intuição que o balde vai colocar como método científico muita gente fala assim ah o balde não é espírita e nem deveria porque o que existe de pior está na doutrina espírita é nós falou assim quem que já bagunçou o catolicismo eu quem já fez o fanatismo o protestantismo eu quem estragou o budismo eu encarna tudo como espírita nasceu a gente ainda achamos que somos bonitinhos do papai não nós somos falidos por isso fala espírita vós sois o trabalhador da última hora ou é agora ou acabou bendito é aquele que desde a primeira hora trabalha na serrara do senhor mas vós sois o trabalhador da última hora ou encara agora meus amiguinhos ou vamos de novo ou seja é aqui o balde usou a mente e a mediunidade como pesquisa científica e hoje a ciência está num momento dificílimo porque não tem como provar determinadas teorias o método científico vai ter de ser mudado não retornar a época de Aristóteles mas vai ter de ser mudado não vai ser possível mais medir e aí o balde antecipou esse método ou seja nós podemos pesquisar o universo pela intuição a mente é um aparelho de pesquisa e ele usou isso a última consequência então o balde não é um médium comum que recebe e plasma a mensagem o balde é alguém que pesquisa o céu a partir da própria elevação por isso que ele diz as palavras que eu escrevo é suor lágrima sangue porque para ver ele teve de evoluir o balde do primeiro livro não é o balde do último livro tinha mudado tudo até a própria substância é desse cara que nós estamos falando aqui nesse congresso nós aprendemos com a doutrina espírita o fluido universal aí a gente fala assim não tem a matéria tem o espírito e tem o fluido universal aí quando você pergunta o que é fluido a fluido é fluido o que quer dizer fluido uma energia e a gente acha que energia é substância ora a energia nunca foi substância energia é movimento coloca lá energia é a equivalência de matéria e energia energia é igual a m vezes c ao quadrado c e i significando a velocidade da luz olha energia é igual a massa vezes a velocidade da luz como é que alguma coisa pode ser a massa vezes a velocidade da luz o que é isso aí a gente fala assim não a energia potencial vira energia cinética que vira energia calorífica agora o que é massa massa é pior ainda massa é igual a energia sob velocidade da luz ao quadrado olha massa também é movimento ou seja quanto maior o movimento maior a massa é por isso que a velocidade da luz é a velocidade limite então a partícula para poder viajar na velocidade da luz tem não pode ter massa não uai então o foto não tem massa não uai como é que alguma coisa pode existir sem massa existe a luz uai então pode existir sem massa e tem dimensão não como é que pode existir uma coisa sem dimensão igual o doido do Gilson disse ontem sem espaço sem tempo uai a luz você sabia que quando você viaja próximo da velocidade da luz o espaço diminui e o tempo para e se existir velocidade acima da luz vem com essas caras se não lembram assim não e se existir se existir velocidade acima da luz como alguns falam nós podemos ter três tipos de partícula talvez os fótons tardios como diz o Fred Alan Wolff os fótons tardios os fótons luxos e os fótons táquios tardio abaixo da velocidade da luz luxo na velocidade da luz e acima da velocidade da luz táquios se existir o táquio sabe o que acontece com essa partícula? o efeito acontece antes que a causa é com os táquios se você dar um tiro no revólver primeiro vê o efeito para depois ver a causa uai então será que a mente de um grande profeta não é uma mente construída com fótons mentais táquios que vê o efeito antes da causa e descreve anunciando para que a gente evite será? e se nós viajávamos na velocidade acima da luz acabou o tempo acabou o espaço então o espaço e o tempo é uma dimensão da consciência quem sabe amanhã não vamos aprender que o espaço faz parte do inconsciente coletivo da Adelaide e como a gente caiu por isso que o universo está em expansão nós estamos fugindo um do outro até hoje você vê que é dificílimo a gente amar a não ser por interesse não é não? ah eu amo meus filhos mentira vem não que eu também sou envolvido e sei aí a gente falou assim não mas tem um fluido universal mas o que é o fluido universal criatura? é o fluido onde está o pensamento de Deus? muito bem onde está o pensamento de Deus? e o pensamento do meu? qual é a velocidade do pensamento de Deus? Virgem Maria se pode ser táquios ver o efeito antes da causa então eu começo a compreender que Deus é onisciente e onipresente aí você fala então o mundo é igual acontece nas suas televisões na minha casa é perto do estádio que estava eu e Silvio assistindo o jogo do Brasil aquele jogo que teve antes da copa aí o estádio gritava gol e a gente ficava na frente da televisão cinco minutos depois do gol corrido levava cinco segundos nós olhamos no relógio um, dois, três, quatro, cinco aí o que o gol ocorria eu falei olha aqui é isso aí que acontece na nossa vida nós estamos no mundo da TV ou seja vivemos só no passado você acredita que a luz de Andromeda que o Gil falou aqui ontem é uma luz que saiu de lá há 2,6 milhões de anos atrás nós não tínhamos chegado no Homem Sapiens ainda e você olha para o céu ai que lindo você está vendo o passado de 2,6 milhões de anos atrás e é isso que a gente faz vive do passado se como desencarnados começamos a examiná-lo na sua essência profunda para os homens da terra o éter é quase uma abstração de qualquer modo porém busquemos entendê-lo como o fluido sagrado da vida que se encontra em todo o cosmo fluido essencial do universo que em todas as direções é o veículo do pensamento divino isso que é o fluido universal é um plasma e olha que a ciência começa a entender hoje o espaço como plasma o fluido cosmo André Luiz é o plasma divino austo do criador ou força nervosa do todo sábio nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis mundos e seres como peixes no oceano se nós vivemos no fluido como peixes no oceano olha se eu quiser dar um tiro nesse peixe eu tenho de passar pela água então não existe acaso em nenhuma manifestação no nosso universo porque como diz lá atos apóstolos nele vivemos nele nos movimentamos e nele existimos então é assim que ocorre nós estamos dentro do oceano da vida mergulhado em Deus então como diz o Joffrey ou seja a consciência é a água do oceano infinito do espírito e todos os fenômenos surgem como modificação dessa substância única ou ondulação no ou do oceano da consciência cósmica então a base da vida é a totalidade nós não estamos separados uns dos outros a separação como disse o Gilson ontem é uma ilusão e a maior de todas agora que plasma divino é esse diabo que coisa de plasma o Emmanuel vem e responde plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado o amor é o hálito dele mesmo o oceano é um oceano de amor então o que que é o fluido universal amor ele lá em cima é hálito divino amor aqui embaixo é matéria então amor nós movendo tudo pro amor então todas as leis da vida é amor então qual é o movimento cinético da queda o movimento do amor você fala assim mas um dia você falou que a gente caiu por orgulho por egoísmo e que que é egoísmo e orgulho amor assim mesmo mas é amor esse foi o nosso problema amor a nós mesmo tanto é verdade que Jesus falou assim gente nós precisamos aprender a amar o próximo aí a gente falou assim mas como Jesus ama o próximo como a ti mesmo ah entendi porque a única linguagem que a gente entende a nós mesmo fazei aos outros o que quereis que vos faça ah é difícil né difícil que a gente quer fazer a nós e nada para os outros por isso que é difícil só as camas e por isso que houve a queda fala como é que o espírito pode ter cair do seu estado de pureza porque no momento em que dilatou o campo da consciência dilatou não com amor ao todo mas com amor a si mesmo surgiu a queda surgiu o ego surgiu esse inferno que nós fizemos só que isso aqui é o fundo do inferno o Gilson não fala porque é bondoso eu não sou eu costumo dizer que está claro meu nome já é assim Maurício não sou bom eu sou o cão como eu não sou bom então fica claro aqui é o fundo do inferno se o inferno tiver fundo é esse não tem no universo ninguém pior do que nós quando os anjos conversam falam onde é o inferno eles falam assim ó você desce vai chegar num lugar que se chama via lácta aí você vai na galáxia aí tem uma galáxia tem um planeta lá chamado Terra lá é o fundo do inferno aí o cara tem algum igual a ele tem mas a gente não sabe onde está mas esse a gente tem certeza o fundo do inferno é lá e vai quem é que dirige ele o Cristo o que ele faz já fez de tudo já fez de tudo até em pessoa ele foi não adiantou começou a pregar não deram deixaram ele pregar durante 3 anos só pá pregou ele na cruz aí mandou um apóstolo atrás de outro apóstolo tudo mataram aí para não matar mais mandou médium fala que é doido esquizofrênico mas será que não tem nenhum lá que acredita acredita mas pega as coisas e fica discutindo não está errado não está certo o ignorante que discute a sabedoria nós melhorado alguma coisa nada antes matava com cacete hoje mata com bomba fala não mas tem pessoa que não mata é não mata na bala mas mata na palavra inferniza os de casa Emmanuel tem uma frase que eu acho maravilhosa obsessor é todo aquele que importuna levanta a mão quem não importuna ninguém aqui me levanta a mão sincero que não importuna com a brincadeira com a palavra com o telefone celular ligado na palestra quem Adelaide um anjo do céu contando as coisas que ela vê no céu para nós e nós com o celular tem cabimento uma coisa dessa então nós somos assim então olha só que bacana olha o que o gobalde fala mas não vai nem olha lá Pietro Balde Deus é tudo nada pode existir além de Deus para criar Deus não podia deixar de recorrer a substância de que ele era feito qual era a substância de Deus? o amor então de que que nós somos feitos? ah meu Deus olha que trem bonito a substância que nos dá vida é o amor por isso que o gobalde fala assim Deus vida é a mesma coisa você fala onde está o Deus onde está o Deus em mim na manifestação da vida isso que a gente chama de vida e que você sente isso é a presença de Deus em ti olha lá olha o evoluído olha o evoluído eu não estou falando evoluído é desse jeito e fala mas como eu estou precisando do meu celular e quando ele não existia? olha o evoluído a saída muito bem então presta atenção nós somos feitos da substância do amor é como diz o Jorge não tem jeito Deus cismou com a gente o amor há de nos contaminar porque nós somos feitos dessa substância por isso que não para por isso que Adelaide falou que a insensibilidade do desejo é a base da nossa evolução não tem jeito o amor quer se manifestar porque nós somos feitos dessa substância e qual é a primeira expressão do amor? a liberdade agora a gente não entende porque que existe o livre-arbítrio aqui nós não vemos o livre-arbítrio porque como diz o Balde nós já estamos no fundo do inferno então a gente vê apenas o livre-arbítrio da sua afeição lateral que é a afeição da vontade mas o livre-arbítrio primordial esse foi o que nós escolhemos e foi aí que ocorreu a queda antes que qualquer coisa tivesse princípio fora do tempo nascido depois existia Deus que foi e será sempre o todo fora do tempo nascido depois o tempo surge com a queda por isso que fala assim no princípio Deus criou o céu e a terra por quê? porque o céu já existia que era o sistema mas na hora que criou o anticeu foi o antissistema por isso que fala criou o céu e a terra porque a partir do que existia criou o que não existia o antissistema por isso que é no princípio que surge o tempo nada se pode tirar nem acrescentar mesmo em sua criação que não pode estar acima ou além mas sempre como sua emanação sua característica fundamental era o amor qualidade pela qual se exprime a natureza de Deus princípio que deriva de todos os outros então tudo é derivado do amor agora quais são as duas características do amor o Gilson falou aqui ontem qual foi? o amor expande e o amor contrai aí você falou assim não, mas o Gilson falou que o sistema é inamovível não o Balde fala que o sistema é inamovível por quê? porque todo movimento é em relação a não existe movimento pelo movimento é um movimento em relação a como não tem tempo e espaço como é que vai ter movimento em relação a? o movimento do sistema é em relação a Deus por isso que o Balde fala que é o movimento retilíneo uniforme , retilíneo aí de retilão moral ou seja o movimento no sistema é o movimento do amor expansão e contração por isso que Jesus fala vinde a mim vós que sofreis estáis sobrecarregado que eu vos elaviarei olha o amor vinde olha o amor atraindo que vocês possam amar uns aos outros como eu vos amei olha o amor expandindo todo movimento do universo toda cinética do universo se baseia nesse princípio por exemplo do amor por isso que o amor aqui embaixo é magnetismo consequentemente eletricidade a força fraca a força forte e a força da gravidade nada mais é do que forças do mesmo princípio do amor contração e expansão e tudo se movimenta então fica fácil da gente entender o universo nasce por contração cresce por expansão nós contraímos e expandimos como o Gilson mostrou ontem contraímos e expandimos contraímos e expandimos então como é que foi no sistema para que a gente caísse então a gente expandia em Deus e contraímos em nós mesmos em um determinado momento nós contraímos e ficamos presos no amor a nós mesmos surgiu a queda da queda gerou egoísmo como diz o livro do Espírito é o pai de todos os vícios e isso a gente entende bem aí nós somos PHD não, aí não precisa ninguém ensinar nada então o que nós podemos dizer olha esse gráfico aqui que nós fizemos como é que agora fica fácil da gente entender aqui o Balde diz que Deus absoluto aparece a criatura como imanente e transcendente então você viu que o Gilson falou o que a gente faz no sistema a gente contrai em Deus imanente e expande em Deus transcendente porque Deus é o pai de todas as possibilidades infinitas olha que bacana gente se você perguntar o espírito do sistema o que vocês fazem e ele fala eu experimento as possibilidades infinitas de Deus em cada agora olha que bacana hoje a ciência começa a estudar tipos diferentes de infinito é exatamente isso que a gente faz no sistema a cada momento se a gente pudesse falar em momento a gente experimenta o infinito da transcendência divina vai ser feliz assim lá na China depois é o amor que é a substância divina esse amor é a substância da vida é a que nos origina esse amor então com a queda criou-se o fluido cósmico universal ou seja o universo está mergulhado num oceano de amor por isso que ele está mergulhado num oceano de vida esse fluido cósmico é essencial em todas as direções do universo aí ele vai para as subdivisões do fluido cósmico por exemplo o fluido vital que Kardec descreve tão bem depois o campo eletromagnético hoje está se chegando no campo de Higgs hoje está se chegando a várias concepções que provavelmente pode ser um campo eletromagnético que dá massa às partículas depois nós temos o pensamento que é o mesmo campo eletromagnético depois nós temos a energia depois nós temos o éter que a ciência descartou mas segundo Ibald o éter é a transição entre a matéria e a energia assim como pensava Tesla que achava que o éter continuava existindo e tinha espaço na ciência nós vamos ter de esperar isso aqui voltar aí surge a matéria nós na fita olha aqui é nós por isso que os espíritos falavam matéria o corpo físico é matéria o perispírito é matéria não tinha outro nome para dar deu semimaterial podia dar assim matéria de evoluída mas ficaram com dó aí semimaterial entendido aí evoluindo olha que bacana então o que que vem a ser o fluido o cosmo universal Deus amor campo eletromagnético matéria quanto mais perto amor então nós estamos num oceano de amor por que que dá problema na nossa consciência quando a gente faz o mal porque a gente age contra o oceano reconhecido o axioma o universo obedece uma lei de unidade somos obrigados a reconhecer que o que se encontra no todo existe igualmente nas partes ora se o amor está no todo em cada parte que nós nos constituímos está o amor agora eu não entendo esse amor eu não sei amor a mim mesmo entendeu onde está o nosso problema nós só conhecemos uma versão no câmbio da vida a gente só troca amor por amor a si mesmo o amor chega manifesta em nós a mim mesmo não meu filho dá um pouquinho para os outros só se for da minha família aí você ainda dá não mas vai um pouquinho mais do meu time ainda dou está claro se eu tiver interessado em uma garota ainda vai mas caso contrário é meu lutei muito para conseguir aí fala não mas finge um pouco aí a gente vai nos trabalhos sociais do centro espírita fingindo finge vou levar alguma coisa para alguém eu vou duas horas no centro espírita por semana sou homem essa vida toda não dá nem o tanto que você dormiu em dois dias é uma vergonha mas é assim que somos a substância fundamental material de construção do edifício das coisas é um puro campo eletromagnético desaparecendo toda ideia de substrato material é isso que a ciência descobriu o Baldi fala nisso em Deus do Universo as concepções de ontem Emmanuel deram lugar às novas deduções estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise que o átomo não é indivisível que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta em reservatório do étero universal pronto ficou tudo fluido e é para isso que nós caminhamos desde que o amor nos contamine se o amor nos contaminar espírito e matéria aí ontem o louco do Gilson teve a coragem de dizer aqui que espírito e matéria são comutáveis mas será Jesus e olha só olha só que que olha olha que que Emmanuel fala isso é de Emmanuel é lícito considerar espírito e matéria como estados diversos de uma forma de uma forma essência imultável chegando dessa forma estabelecer a unidade substancial do universo isso não é o de Ubalde não isso é de Emmanuel o espírito e matéria como estados diversos de uma forma de essência imultável a unidade ou seja espírito e matéria não tem espírito separado da matéria como Descartes pensou espírito e matéria é a mesma substância não precisa ter substância intermediária e a unidade é em cima disso que o Ubalde escreve toda a sua obra e vai dar o nome de monismo monismo que palavra estranha e o Emmanuel não usou dentro porém desse monismo físico-psíquico perfeitamente conciliável com a doutrina dualista faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo isso é de Emmanuel monismo única unidade espírito e matéria a mesma substância é o que o Ubalde escreve aí fala assim é isso na espírita o seu espiritismo ignorante vai estudar está aí monismo é isso que o Ubalde vai falar ou seja o espírito é a matéria no seu estado positivo e a matéria é o espírito no seu estado negativo o que aconteceu para criar isso é o que o Ubalde explica se tudo é amor e tudo é liberdade fica fácil de entender é quem que dirige esse negócio aqui gente qual o meu tempo aí 10 minutos me aguenta 10 minutos então olha bem olha o que o Joe Frey fala eu peguei outros caras para falar do que o Ubalde fala que hoje em dia está fácil antes o Ubalde era uma voz só hoje em dia tem centenas isso gerará a matéria como uma condensação da consciência ou menor velocidade e maior amplitude de vibração que é esta toda matéria é consciência em estado diverso de evolução ou desenvolvimento espiritual é o que o Ubalde fala aí para não ter dúvida olha o que que Emmanuel fala o mineral é atração o vegetal é sensação o animal é instinto o homem é razão o anjo é divindade uma espiral que vai se abrindo através do tempo no nosso caso é o mineral é atração o vegetal é sensação o animal é instinto o homem é burrice e o anjo é divindade essa é a nossa versão nós olha lá que bacana o Bentov fala a respeito do espectro da consciência que é a mesma coisa que o Ubalde fala então aqui está o espectro eletromagnético e aqui está o espectro da consciência espaço-tempo subpartícula átomo mineral vegetal animal homem anjo arcanjo podemos resumir do seguinte modo todas as afirmações acima parece que devido a capacidade da matéria para conter consciência surge um espectro contínuo de realidades assim uma rocha conterá menos consciência que uma planta ou um cão isso deixa a rocha um menor grau de controle sobre seu meio ambiente o menor número de respostas possível e uma consequência menos livre-arbítrio se é que se pode falar em livre-arbítrio de uma rocha é isso que o Ubalde ensina nós estamos vendo o mesmo conceito por outros atores agora o que Emmanuel fala falar o pensamento você mostrou lá o pensamento a eletricidade é energia dinâmica o magnetismo é energia estática o pensamento é força eletromagnética pensamento e eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal criando gravitação e afinidade assimilação e disseminação nos campos múltiplos da forma que serve a homagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino então aqui nós vivemos dentro de um cone de espaço-tempo está entendendo aqui gente o espírito e portanto a consciência mortal como reflexo seu tem tanto um aspecto imanente em estado e tempo quanto uma natureza transcendente além do espaço e do tempo ano espacial e atemporal então nós temos dois tipos de universo universo onde a gente vive matéria, espírito e vibração e o universo intrínseco que é o sistema porque o sistema o universo que nós vivemos está contido no universo que nós vivemos então por exemplo aqui ó está uma definição de David Bond prêmio 9 da física viveu no Brasil em 1952 foi professor na USP e ele fala então de uma ordem além da nossa ordem existe uma ordem implicada existe essa ordem que nós estamos desdobrados essa ordem implicada é o sistema de Ubaldi e esse cara ganhou o prêmio Nobel terminando Pietro Baldi a matéria o universo estelar é uma ilha que emergiu do nível das águas do universo inferior a segunda pulsação produziu uma imersão mais alta a energia a terceira uma imersão utilíssima para vós o espírito é daí que nós nascemos e aí o Bentov pergunta qual era a natureza da nossa realidade antes que tivesse início o movimento vibratório é claro que o estado não vibratório é a base desse último que é o surgir transformou-se na nossa realidade física manifesta essa base não vibratória podemos dar o nome de proto-espaço absoluto esse proto-espaço absoluto é o sistema de um bom e já que não dá olha o tanto de coisa que eu preparei para falar para vocês não vai dar não reclame olha o tanto olha olha viu quanta coisa eu queria falar para vocês pode deixar que eu falo depois é mas pelo menos involuído é assim tem que ser pouquinho volta aqui peraí volta aqui filho não volta o último slide eu quero ler o último slide antes da gente ir embora pessoal isso para mostrar como é que o amor está presente em tudo essa palavra final é a nossa palavra final para todos vocês é recordando essa passagem de Balde sinto Cristo como a força irradiante tal como a luz do sol saturando de si a nossa atmosfera espiritual para que cada alma atinja como cada planta o sol segundo a sua capacidade de receber é a luz que desce generosa e imparcial mesmo no lodo e não se mancha conduz pureza sempre renovada é uma potência indestrutível apesar dos assaltos do tempo da caducidade das formas dos obstáculos do mal vejo a presente em cada momento em cada ser em cada povo em cada civilização a sua história é a história do mundo vejo-a mudar e avançar como homem seguindo o passo a passo alma de sua alma sinto-a adoçar-se à medida que as escórias do invólucro caem e a natureza mais sensível tem menor necessidade de empurrões violentos até que Cristo na alma unida se torne um canto que tem a magia de anular a dor e realizar a redenção meus amigos obrigado IBIS Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser www.ibis.org